Os botões da blusa Você usava e deu confusa, desabonuava E eu pouco a pouco me deixando ver No meio de tudo, um pouco de você Os lençóis macios, a amante se dão Travesseiros soltos, roupas pelo chão Graços que se abraçam, roupas se loucuram Quando a paz de amor encontrou-se loucura Chovia lá fora e a capa pendurada Assistia tudo e não dizia nada E aquela blusa que você usava A amante se dão qualquer tranquila esperava Os lençóis macios, a amante se dão Travesseiros soltos, roupas pelo chão Traços que se abraçam, roupas que murmuram Palavras de amor e todos se procuram Chovia lá fora e a capa pendurada Assistia tudo e não dizia nada E aquela blusa que você usava Quando qualquer tranquila esperava Quando qualquer tranquila esperava Quando qualquer tranquila esperava Eu adoro Valeu